Oi, meninas! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse chaveiro em crochê, que é o mini cupcake, que faz jus ao nome aqui do canal, é uma guloseima, um docinho, super lindo, muito fácil de fazer, tá? Eu achei que ficou muito fofinho, muito bacana. Então, é só seguir aqui o passo a passo que todo mundo vai conseguir fazer. Vamos lá pro passo a passo? Vamos dar início, eu vou deixar todos os materiais que eu vou utilizar aqui nessa videoaula na descrição do vídeo. Então, aqui eu vou começar pela parte de baixo do cupcake, eu vou fazer um anel mágico, faço uma correntinha pra fechar o anel, e aqui dentro eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fechar aqui totalmente meu anel. Venho aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas de cima e faço um ponto baixíssimo. Em seguida, subo uma corrente pra gente dar início à segunda carreira. Aqui no mesmo espaço onde eu fiz a corrente, eu vou fazer dois pontos baixos. E essa carreira a gente vai fazer toda em aumento. Então, pra cada ponto de base, eu vou ter dois pontos baixos no mesmo espaço. Terminada aqui a segunda carreira, eu irei fazer um ponto baixíssimo aqui na cabecinha do primeiro ponto. Feito o ponto baixíssimo, faço uma corrente, volto no mesmo espaço que eu fiz a corrente e faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu farei dois pontos, um aumento. E essa carreira nós vamos intercalar dessa forma, fazendo um ponto baixo sozinho, e no próximo, dois pontos baixos. Nós vamos ficar aqui com um total de 18 pontos. Finalizada aqui a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Em seguida, faço uma corrente. Agora que a gente acabou aqui o fundo do nosso cupcake, nós vamos subir a lateral. Então, para isso, eu vou pegar só a alcinha de trás da corrente e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto da base, ó. Pegando só esta alcinha aqui de trás. Terminada a primeira carreira da lateral, nós iremos ficar com um total de 18 pontos. Agora, eu fecho aqui no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, no mesmo espaço que eu fiz a corrente, faço um ponto baixo. No próximo ponto, também faço um ponto baixo sozinho. E no próximo, dois pontos baixos no mesmo espaço. Fazendo assim um aumento. Então, pra essa carreira, a gente vai intercalar dessa forma. Fazendo dois pontos baixos sozinhos e no terceiro ponto, um aumento. Faço um, dois, e no terceiro, coloco dois pontos baixos no mesmo espaço. Vou seguir dessa forma, que a gente vai ficar com um total de 24 pontos. Pronto, terminei a carreira, vou fechar normalmente aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, subo uma corrente, faço um ponto baixo aqui onde eu subi a corrente. E esta será a nossa última carreira aqui da base do cupcake. Então, nós iremos fazer só ponto sobre ponto. Ficaremos com um total de 24 pontos baixos. Pronto, finalizada a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra não soltar. E aqui, eu posso cortar o fio. Se você preferir, você pode esconder aqui por dentro da peça, mas não vai ser necessário. Para a parte de cima, eu escolhi essa cor amarela e já fiz aqui, ó, seis pontos baixos, como a gente fez no início. Depois, eu vou fechar aqui o anel. E agora, eu vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. E vou fazer dois pontos baixos aqui. Vai ser igual como a gente fez na base, só que aqui a gente vai circular de uma forma que a gente não vai emendar com ponto baixíssimo. Então, se você achar necessário, você pode marcar aqui o primeiro ponto desta segunda carreira. Pronto. Agora, é só fazer dois pontos pra cada ponto de base pra gente totalizar, pra gente ficar com um total de 12 pontos, tá? Pronto. Pronto. Cheguei aqui onde a gente colocou o marcador, vou retirar. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse primeiro ponto baixo da terceira carreira. E essa terceira carreira vai ser igual a de lá da base. Então, vai ser um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, nós iremos fazer dois. Dois pontos baixos no mesmo espaço. No próximo, um. E aqui, depois dele, dois pontos baixos, um aumento. Então, nós iremos fazer aqui até completar 18 pontos baixos dessa forma aqui. Pronto. Finalizada aqui a terceira carreira, vou remover o meu marcador. Venho nesse ponto que ele estava, faço um ponto baixo e recoloco o marcador. Para essa quarta carreira, nós iremos fazer ponto sobre ponto. Então, iremos ter um total de 18 pontos baixos. Cheguei aqui no marcador, vou retirar. E para a próxima carreira, faço um ponto baixo. Marco. No próximo ponto, faço mais um ponto baixo. E no próximo, faço dois pontos baixos no mesmo espaço. Então, nós vamos intercalar dessa forma. Fazendo dois pontos baixos sozinhos. E no terceiro, dois pontos baixos juntos. Nós iremos ficar aqui com um total de 24 pontos. Pronto. Cheguei novamente no marcador. Vou fazer um ponto baixo. Marco. E como a gente fez aquela última carreira da base, esta última carreira também vai ser ponto sobre ponto. E iremos ficar com um total de 24 pontos baixos. Pronto. Finalizamos aqui a parte de cima. Agora, eu vou mostrar para você como fazer esta decoração para a gente colocar aqui na parte de cima, antes da gente fazer o fechamento. Então, se você é nova aqui no canal, não é inscrito ainda, já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like. Então, para a gente fazer este coração, eu, para a minha peça, vou fazer duas, duas decorações dessa. Então, vou pegar duas cores diferentes. E é bem simples. Você vai fazer o anel mágico. Em seguida, subir duas correntes. Uma, duas. Vou laçar o fio. E agora, eu vou fazer dois pontos médios. Então, eu vou introduzir a agulha, laço lá atrás. Fico com três alcinhas na agulha, laço e vou tirar as três de uma vez. Depois, é só repetir. Faço dois pontos baixos, depois dos dois pontos médios, laço, faço um ponto médio para a gente fazer a ponta do coração. Depois, repito, fazendo dois pontos baixos, laço o fio e novamente dois pontos médios, como a gente fez lá no início. Na sequência, faço uma corrente, puxo aqui a sobrinha de fio, mas não precisa fechar totalmente, porque aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou alongar o fio, corto dentro da laçada. Puxo aqui, ó, esse fiozinho que a gente acabou de cortar para esse ponto baixíssimo não soltar. Depois, introduzo a agulha de trás para frente, pego essa sobrinha de fio e levo aqui para trás. Agora, puxo totalmente. Pronto, vai ficar dessa forma. Você pode colocar quantas decorações você quiser, tá? Quantos mini corações você quiser. Então, aqui, como eu não vou aproveitar aquelas correntinhas que já vem naquele fecho de chaveiro, eu fiz aqui um total de 15 correntes e deixei aqui essas sobrinhas de fio. Então, como que a gente vai aplicar? É bem simples, tá? Você vai colocar no lugar que você quer, vai pegar sua agulha, vai introduzir ali dentro para fora e vai levar essas sobrinhas de fio aqui para dentro para a gente poder prender. Então, aqui no avesso, você vai dar dois nozinhos... Bem firmes, tá? Mas, se você preferir, você pode passar cola, tá? Fica aí a seu critério. Da mesma forma, ó, você vai prender aqui o outro coraçãozinho e eu vou prender em seguida também a minha corrente para ficar dessa forma aqui, tá? Então, é só levar esses fiozinhos aqui para a parte de dentro, como eu acabei de mostrar, e finalizar tudo. Pronto, gente, vai ficar dessa forma. Aqui fica essas sobrinhas de fio, mas como a gente vai colocar mais enchimento aqui, ela serve também como uma parte do enchimento. Então, agora, para fazer a união das partes, você vai fazer duas correntes, vai introduzir a agulha aqui no próximo ponto, dessa parte de cima do cupcake. Vai pegar a parte de baixo e bem aqui onde a gente finalizou, ó, tá vendo o nozinho, a gente vai introduzir a agulha pegando só uma alcinha, só essa alcinha aqui de dentro. Então, introduzir a agulha só pegando uma alcinha. Em seguida, eu faço um ponto baixíssimo. Você vai segurar aí da melhor forma, eu costumo fazer dessa forma, ó. Pode amassar, porque depois a gente vai colocar o enchimento. Então, em seguida, eu faço duas correntes, introduzo aqui no próximo ponto da parte de cima e da parte de baixo, eu introduzo também pegando só uma alcinha, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo. Sigo fazendo uma corrente, no próximo ponto introduzo a agulha e na partezinha lá de baixo, pego apenas uma alcinha. Duas correntes, no próximo ponto as duas alças e na parte de baixo, apenas a alcinha de trás. Então, você vai fazer dessa forma, olha como vai ficando bonito o acabamento, tá vendo? Você vai fazer dessa forma até que sobre um espacinho pequeno pra você colocar o enchimento, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, pessoal, como eu falei pra vocês, eu deixei aqui um espacinho, coloquei aqui o meximento. Não precisa colocar muito, tá? E agora é só seguir costurando aqui, só que seguir unindo da mesma forma que a gente vinha fazendo. Então, eu vou terminar e volto. Pronto. Agora que a gente terminou, é só fazer uma correntinha e arrematar o fio. Aqui você pode deixar, fazer dois tipos de acabamento. Você pode deixar ele assim ou pode fazer ele mais arredondado, tá? Eu gosto das duas formas, tá? Mas, particularmente, eu prefiro mais essa forma aqui, que ele já termina. Só que se você quiser fazer ele mais arredondadinho assim, você vai deixar uma sobrinha de fio pra gente fazer um acabamento maior. Se você quiser ele dessa forma aqui, você vai fazer o acabamento como de costume e esconder aqui por dentro da peça. Para isso, eu coloquei aqui no agulha de tapeceiro. E agora, eu vou finalizar aqui, ó, passando a agulha por trás aqui dos pontos, ó, dos pontos baixos. E vou levando meu fio, contornando toda a peça, tá? Então, é bem simples, ó. Só você ir passando aqui. Então, eu vou passar todo o meu fio e volto. Pronto, gente. Pra terminar, é só puxar o fio e ir aqui modelando da forma que você preferir, tá? Você vai notar que vai ter uma boa diferença aqui dele sem o acabamento e dele com o acabamento. E pra finalizar, você pode colocar miçanguinhas coloridas ou até mesmo colocar um pouco de glitter, como eu coloquei aqui, que vai ficar super fofo, super lindo. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa seu like. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrita. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Tchau!